Bem-vindos a mais uma edição de Blizz News, o seu programa de novidades da BlizzDipend. E galera, finalmente foi liberada a nova trilha de talentos de uma das classes mais jogadas, mais pedidas e mais adorada os campeões da luz, os guerreiros da virtude, os paladinos de World of Warcraft. Hoje a gente vai ver como é, como será jogar com os paladinos retribuição na próxima expansão Dragonflight. Então se prepara que tem muita coisa legal dos paladinos aqui para vocês. O Kaspersky ficou maluco. Galera, você vai poder ter a melhor proteção para o seu computador com 80% de desconto. Você escutou direito, o melhor antivírus do mercado, mais barato que uma Coca-Cola. Mas Kodex, o que é o Kaspersky? Boa pergunta, porque o Kaspersky não é só um antivírus, ele é o programa de proteção mais utilizado no mundo inteiro. Ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade para ninguém hackear sua conta e você perder todos aqueles itens que você comprou na loja do jogo. E proteção bancária, que é a melhor criptografia do mercado, para você pagar todas as suas contas no seu computador com o máximo de proteção. Tudo isso no mesmo programa, tudo isso na mesma conta. E só até o final desse mês, eles estão doidos e estão dando 80% de desconto. Você vai pagar menos do que R$ 6,00 por mês no Kaspersky. É isso mesmo, menos de R$ 6,00 por mês. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai usar o cupom LOJAOMS. Importante, o desconto é no link e no cupom. O link dá 50% e o cupom dá 30%. Então, se você quiser o desconto completo, tem que usar os dois. Clica no link e usa o cupom LOJAOMS, tá bom, galera? Aproveita que é só até o final do mês o Kaspersky ficou maluco. Clica no link e usa o cupom LOJAOMS. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar. Galera, para começar, para quem não vem acompanhando, a Blizz toda semana vem lançando novas classes, novas trilhas de talento das classes aqui no Alfa de Dragonflight. E eu tenho feito um vídeo para cada uma das specs, cada uma das especializações. Então, se você ainda não viu sobre a sua classe, procura aqui no canal que tem um vídeo para cada spec que já foi liberado, beleza? Hoje nós vamos ver os paladinos retribuição e depois eu mostro para vocês o paladino proteção e o paladino estragado, beleza? Sem mais delongas, vamos dar uma olhada como vai ficar a trilha de talentos dos paladinos em Dragonflight. Galera, como vocês já sabem, existem duas trilhas de talentos, a da classe e da especialização. Como nesse vídeo é a primeira vez que eu vejo qualquer talento do paladino, vamos ver a do paladino de uma maneira geral e depois a gente vai para a de retribuição como é que vai ficar, beleza? Então vamos olhar os talentos do paladino. Todo paladino vai poder ter esses talentos, ok? Então vamos lá. Primeiro, opa, impor as mãos logo aqui de cara, bênção da liberdade e martelo da ira. É óbvio que eu quero impor as mãos, então já peguei aqui. Além disso, tem aqui a aula da concentração e a aula da devoção. Eu pego duas aulas? Pô, vou querer pegar essa aqui, né? Apesar desse paladino de retribuição eu não vou usar. A aula da é bom, né? Eu já tenho aqui o martelo da ira, eu já tenho, por quê? Esses talentos são da classe, mas o que acontece? Toda spec ganha de graça algum talento aqui da classe. Então como eu estou jogando de paladino de retribuição, o meu talento grátis é o martelo da ira. Na verdade são dois, o martelo da ira e a aula da retribuição e a aula do cruzado. Se eu tivesse com paladino proteção, eu devo ganhar a aula da concentração. Não sei, mas é assim que funciona, normalmente, tá bom? Com essas opções aqui, eu tenho bênção da liberdade, a aula da concentração e devoção, corcel divino, saldo para cima do seu corcel, aumentando sua velocidade, e eu tenho aqui, cada poder sagrado que eu gasto, diminui o cooldown do martelo da justiça em um segundo. Cara, como retribuição, isso aqui é sensacional. Pô, já vou pegar aqui dois, já botei aqui. Outro aqui. Aumenta a aceleração em 2%. Pô, já peguei. Como eu sou retribuição, eu vou pegar aqueles que aumentam o meu DPS. Óbvio. Quais são as opções aqui que eu tenho agora? Eu tenho. Eu tenho que gastar mais quatro pontos para poder descer. Cara, eu já vi que tá aqui, ó, a Venge Raph tá aqui, as minhas asinhas. Eu vou ter que pegar. Então, eu vou ter que pegar esse aqui do meio. O corcel divino é muito bom. Então, eu já peguei aqui. Quais são as opções? Ganhar duas cargas do corcel divino, ou aumentar em um segundo a duração do corcel divino. Pô, aumentar em um segundo ou ganhar duas cargas é bem melhor ganhar duas cargas, né? Ó, tá. A aula da concentração, o que eu tenho aqui? Eu tenho. Contrição ou luz ofuscante. Aumenta a armadura e a chance de acerto crítico em 2%. Cara, é óbvio que eu tenho que pegar esse daqui. Então, eu sou obrigado a pegar aqui. Aí, eu vou pegar aqui a contrição. Eu vou botar logo aqui, que eu quero aumentar o meu crítico em 2%. Agora, o que eu tenho? Já vou pegar aqui a Venge Raph. A Fúria Vingativa, que é aquele super DPS. Eu vou ter que pegar. O que nós temos aqui? Quando você está montado ou sobre efeito da hora do cruzado, o range do seu ataque do cruzado, Venedito Templário e Martelo da Listia se aumentam em 3 jardas. Então, eu estou montado e posso acertar mais longe as minhas habilidades? Eu vejo algumas situações que isso pode ser interessante. Ex-conjurar o mal. O poder da luz obriga um alvo morto-vivo, a oberação e o demônio a fugir. Repreensão. Interrompe o lançamento de feitiços e impede que qualquer feitiço seja lançado. É o meu interrupt, eu tenho que pegar, né? Eu estou vendo o que tem aqui com o martelinho. Calma que eu vou ler todos para vocês. Eu estou seguindo aqui o que, teoricamente, aumentaria o meu DPS. Julgamento gera mais um poder sagrado. Ótimo para DPS. Julgamento faz com que o alvo receba 25% a mais de dano da sua proximidade de poder sagrado. Ótimo para DPS. Ó, suas habilidades que consomem poder sagrado causam 10% a mais de dano. Cara, por que tem tanto talento que aumento o meu dano na trilha de paladino? Não estou entendendo nada. Se eu sou paladino de distribuição, eu nem tenho opção, eu tenho que vir para esse lado. O que nós temos aqui? Abençoa o integrante, é a benção da proteção do grupo ou raid protegendo os danos físicos e efeitos. Não me importa, eu não aumento o meu DPS. A habilidade de poder sagrado tem 15% de chances de fazer com que a sua próxima habilidade de poder sagrado seja grátis e tenham dano de cura aumentadas. Ou triplica a sua geração de poder sagrado por 20 segundos. Cara, aqui eu vou pegar o desígnio porque é habilidade passiva. A velocidade e o seu avoids é aumentado em 2%. Não é bom para DPS teoricamente. Aqui eu já vi que tem um que reduz a recarga do meu ira vingativa, que eu tenho que pegar. Então eu vou pegar esse daqui. O que nós temos aqui mais de opção? Eu vou olhar aqui para baixo se tem algum que eu quero para saber para onde eu tenho que descer. Mas na verdade não. Vamos ver aqui. Benção do sacrifício, abençoa integrantes do grupo ou raid reduzindo em 30% o dano que ele recebe. Eu sou o DPS e estou cagando com o que acontece com o outro grupo. Brincadeira. Ou não. Consagração, cura até 5 aliados. Eu sou o DPS. Julgamento faz com que os próximos 25 julgamentos, bem-sucedidos, contra o alvo, curem você. Espera aí. Julgamento faz com que os próximos 25 ataques, bem-sucedidos, contra o alvo, curem 83 pontos de vida do agressor. Eu sou o agressor, então vai me curar. Então o que a gente tem aqui? Um que o Consagração vai curar e o outro que os meus ataques vão me curar. Dane-se o meu grupo! Eu quero me curar. Eu tenho aqui Purificar, que eu estou cagando. Depois que você gastar o Holy Power, seu próximo Cura, Palavra da Glória, vai curar um aliado. Dane-se! Reduz o cooldown do sacrifício. Cara, eu vou pegar isso aqui que aumenta a minha velocidade. Tá. Diminui o cooldown da Ira Vingativa. Isso aqui é ótimo. Galera, teoricamente, os Chitão aqui embaixo são os mais poderosos. Então vamos ver o que elas são. Selo da Ordem. É... Em Dall, seu poder sagrado, suas habilidades que dão poder sagrado, dão 10% a mais de dano e cura. E a noite, ao entardecer, sua armadura é aumentada em 10% e o seu flash e suas curas são aumentadas em 10% a mais. Então tem um que de manhã aumenta o meu dano e a minha cura e tem outro que a tarde aumenta a minha armadura e a minha cura do flash ou light. Cara, é aumenta o dano, mas ela é bem circunstancial, né? Então, beleza. O que temos aqui? Serafim, a luz aumenta o seu poder por 15 segundos, concentrando, concedendo 8% de aceleração, acento crítico e versatilidade. Bom. E Ira Santificada. Ira Vingativa dura mais 25% e faz com que o seu julgamento gere um a mais de poder sagrado. Muito bom. O que nós temos aqui? Martelo da Justiça e Julgamento dão 10% a mais de dano e estendem a Ira Vingativa em 0.5. Cara, os dois são bons aqui. Sera do Cruzado. Seus ataques têm uma chance de aplicar um debuff no alvo, causando 5% a mais de dano sagrado. Aqui. Reduz o cooldown do Bless of Protection. Penso da Proteção Mágica. Abençoa o integrante do grupo ou raid protegendo de dano mágico e efeitos nocivos. Durante sua ira vingativa, sua maestria é aumentada em 4%. Bom. Reduz em 30% o recarga do escudo divino, proteção divina e pôr as mãos. Então aqui, olha, desses aqui, eu acho que eu vou descer, eu vou pegar o Paragão Louco. Aí eu tenho aqui, quais são as minhas opções? Cada poder sagrado que você gasta tem 5% de chance de fazer a sua consagração. consagração ativar, dano, dano médio, sagrado, até 5 inimigos que estão sobre ele. Tocado pela luz, a magia, a sabidade tem uma chance de fazer com que o seu próximo, que o seu alvo exploda com uma luz, dando 87% de dano sagrado e curando seus aliados. O dano de consagração aumenta. Cara, vou pegar esse aqui, tem um AOE, tem um single target. Vou pegar esse, vou pegar o selo do cruzado 3 vezes e peguei aqui o Paragão Louco. Beleza. Tá? Mas galera, eu tô no level 60, então eu ainda vou ganhar mais 5 pontos aqui de Paladino, então eu vou poder pegar esse aqui também. Então eu vou poder pegar a ilha santificada. Legal. Gostei de saber, eu dizia aqui. Agora, claramente, se você é retribuição, você é obrigado a vir pela direita. Você é obrigado a vir pela direita. O da esquerda aumenta um pouquinho sua cura. É, esse aqui aumenta um pouquinho sua cura o da esquerda e um pouquinho sobrevivência também. Eu acho que proteção também vai ter que vir pela direita, pelo meio, não sei, né? Vamos botar aqui. Aplicamos aqui as mudanças. Já ganha habilidades pra caramba. Deixa eu botar aqui em cima. Tá. Agora sim que a gente vai pra trilha de retribuição. Primeiro, Lâmina da Justiça, óbvio, Lâmina da Justiça. Tempestade Divina, vamos pegar aqui. Esses três aqui são sempre obrigatórios. Arte da Guerra. Se não ataca seu automático, tem 12% de chance de concluir a recarga de Lâmina da Justiça. Beleza. Aqui começam as opções. Normalmente, nessas builds, o que a gente tá vendo com as outras classes? Você tem duas vertentes, que são... Um lado, você bufa o Aue. O outro lado, você bufa o single target. Ou você tem assim. Um lado, você bufa uma certa habilidade. E o outro lado, você bufa outra habilidade, tá? Então, vamos ver aqui mais ou menos o que a gente consegue? Eu vou primeiro fazer uma build só pra direita e depois fazer uma build só pra esquerda, tá? Vamos fazer só pra direita. O que nós temos aqui? Vamos ler todos, mas eu vou pra direita. Ataque do cruzado tem duas cargas básicas. Reduz o cooldown dos seus julgamentos em um segundo. Aumenta sua aceleração em 2%. Aumenta seu ataque crítico da sua habilidade do seu ataque da justiça em 5%. E a espada da justiça gera mais um poder sagrado. Como eu falei, pegada direita. O que nós temos aqui? Sua arma da justiça dando crítico faz com que seu alvo queime por 20% do dano que você deu pra ele. Um dot, né? Tá. Eu tenho que gastar mais 3 pontos antes de descer. Vou botar aqui. Vou botar aqui pra aumentar a aceleração. E aí, eu poderia pegar escudo da vingança ou aumentar a minha carga do escudo da vingança que teoricamente não aumenta o meu da pedra. Vou pegar aqui. Boto duas cargas de cruzado e de strike. Beleza. Vamos pra direita de novo. Vamos continuar aqui pela direita. Quais são as minhas opções? Tem. A espada da justiça. Pelo que eu tô sentindo, a Bios da direita vai focar na espada da justiça, né? E a Bios da esquerda vai focar no cruzado e de strike no ataque do cruzado. Sua espada da justiça, castada com a arte da guerra, faz a terra tremer, emergindo, castando consagração no alvo. Então, quando eu uso a lâmina da justiça, quando a arte da guerra é ativada, sai uma consagração no alvo. Legal. A arte da guerra conclui a recarga de lâmina da justiça 100% mais frequentemente e aumenta 25% do dano dela. Cada terceiro ataque de julgamento aumenta em 15% do seu ataque crítico e as chances de dar um dano sagrado aos inimigos. Como eu falei, vamos pra direita. O que nós temos aqui? Golpe do cruzado tem 15% de chance de eliminar o custo do seu próximo tempestade divina e fazer com que cause 25% a mais de dano. Ou, reduz em 15% a recarga do golpe do cruzado e ele tem 15% de chance de fazer com que sua proximidade consuma menos um poder sagrado. Se eu não me engano, são dois lendários que tem aqui. Eu vou pegar o de single target nesse momento. Vou pegar esse aqui do julgamento. Não, peraí. Cada terceiro julgamento também aumenta o seu dano sagrado em 4% no alvo. Tá. O que nós temos aqui? Vingança do Jusikar. Concentra energia sagrada para desferir um golpe poderoso contra a arma, causando 2.000 de dano sagrado e recebendo uma cura equivalente ao dano causado. O dano é aumentado em 50% se for usado contra o alvo atordoado. E, olho por olho, envolve-se num baluarte laminado, reduzindo 15% do dano físico recebido e causando dano físico ao agressor. Nenhum dos dois é muito interessante? Não vou pegar, não. Tempestade divina projeta mais uma onda de luz, atingindo todos os inimigos até 20 metros à sua frente. Cara, desculpa. Eu vou focar aqui. Tempestade divina, porque eu quero 2 tempestades divinas aqui. Aqui que nós temos, só habilidades que causam dano, custam poder sagrado e reduzem em 25% o tempo de lançamento do seu próximo clarão de luz e aumentam 10% a cura dele. Porra, cura. Não tô nem aí pra cura. A recarga de impor as mãos é reduzida em até 60% com base na vida faltante do alvo. Cura. Cura. Olha, desses aqui, na real, eu acho que eu vou pegar aqui a lâmina consagrada. Aí, cara, nenhum desses aumenta o meu dano, mas eu tenho que botar em um deles pra vir aqui pra baixo pra descer. Então, eu vou colocar na vingança do justicar. Beleza. Agora, eu vou continuar pelo meio, porque afinal de contas eu preciso gastar mais 6 pontos pra continuar descer. Então, eu vou pegar aqui, escudo da vingança, vou pegar rastro das cinzas, óbvio, óbvio, viu? O que que habilitou aqui pra mim? Seu julgamento tem 25% de acertar outro inimigo. Legal. Selo. Julgamento potencializa você com zelo sagrado, fazendo com seus próximos 3 ataques automáticos, sejam 3 ataques automáticos, sejam 30% mais rápidos e causem mais dano. Ou, aqui embaixo, a arte da guerra tem 35% de chance de resetar o cooldown de Wake of Ashes, né? Do que a rastro de cinzas. E transforma a lâmina, transforma o rastro de cinzas no rastro da ruína. É óbvio que eu vou pegar isso aqui, porque é a nova habilidade. Aí, aqui embaixo, eu vou querer pegar pena de morte. Aí, o que que habilitou aqui pra mim? Mão incapacitadora, sobrecarga o inimigo com o peso dos pecados que ele cometeu, reduzindo a velocidade, dane-se. E o veredito templário pode estender a duração da sua sentença de executando o alvo por um segundo. Aumento meu dano, vamos pegar esse. E aqui, nós temos aumento de 10% do dano de julgamento. Pegamos esse. Galera, antes de continuar, vamos ver lá embaixo o que que são as trilhas. Preço divino tá aqui, eu não vou pegar preço divino, que eu vou deixar pra quando eu descer pro outro lado. O que que temos aqui? Vamos ver o que que tem na última trilha, que como eu falei, sempre são as mais fortes. Primeiro, ajuste contas finais. Provoca um estouro de energia celestial, causando dano sagrado a todos os alvos na área selecionada, e aumentando 50% o dano causado, dano que recebem das suas habilidades de poder sagrado por 8 segundos. Legal. Passivo, enquanto não estiver recarregando, seus ataques têm chance alta de lançar uma seta que causa dano sagrado, e fazer com que seu alvo receba 10% a mais de dano da sua próxima habilidade de poder sagrado. Provoca um estouro de energia celestial, causando dano sagrado a todos os alvos na área selecionada, e aumentando em 50% o dano que recebe das suas habilidades de poder sagrado. Enquanto não estiver recarregando, isso é, enquanto não estiver no cooldown, quando você estiver utilizando, seus ataques têm chance alta de lançar uma seta que causa dano sagrado. Eu vou ter que testar isso quando chega lá. Aqui embaixo. Depois de castar o sino divino, instantaneamente casta julgamento a cada 5 segundos. Esse aqui é o poder do lendário do pacto. Esse aqui é o sino, o preço divino é a habilidade do pacto, do Quiriano. E esse aqui é o poder lendário, que depois que você usa o sino, automaticamente você casta julgamento. A cada 5 segundos. Durante 15 segundos, o sucesso vai castar 3 vezes. Aqui. Enquanto o Avenging Reft estiver ativo, você ganha um poder sagrado a cada 5 segundos. É meio sem graça, mas tudo bem. Fica no lugar do Veredito Templário com o Veredito Final. Um ataque devastador, que dá dano sagrado. Tem 15% de chance de ativar o Avenging Reft e rejetar o seu cooldown. Vamos descer primeiro aqui pela direita? Vamos botar aqui. Depois de gastar poder sagrado, garante 1% de aceleração. Por finalizador, por 12 segundos, tacando até 3 vezes. Tá? O Martelo da Justiça tem duas cargas. E aumenta o seu poder sagrado. O dano do seu poder sagrado em 2% por 10 segundos, tacando até 3 vezes. E botamos aqui. Beleza. Aqui. Essa aqui. Essa aqui. Não, desculpa. Essa aqui. Tá, vamos salvar aqui. Build. Direita. 1. Beleza. Vamos ver como é que ficou a rotação desse bicho. Vamos lá. Então, eu vou começar aqui. Vou botar a minha aura. Eu não tinha pego a aura da vingança? A gente não tinha pego uma aura aqui. Não importa. Tá. Vamos botar a aura da concentração. Beleza. Vamos lá. Começar com o meu julgamento. Fazer a rotação normal aqui. Julgamento. Langa da Justiça. Vou usar aqui Pena de Morte. Golpe do Cruzado. Vou usar aqui Golpe do Cruzado. Cooldown. 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 Julgamento. Ativou aqui Caminho da Ruína. Vamos usar aqui. É igualzinho ao outro. Vou usar aqui Tocado pela Luz. Esse aqui apareceu como habilidade, mas esse aqui não é habilidade não. Tá bugado. Opa, resetou meu Cooldown no Caminho da Luz. Opa, martelão. Um martelão. Vamos usar aqui o Avenger Raph agora. Aí o vingativo. Martelão. Beleza. Martelão. Lâmina. Martelão. 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 Ah, vocês estão vendo que ele tá com consagração embaixo dele? Também ativou aquela habilidade do consagração. Lembra? Ele toma consagração e o dano dele vai caindo? E dependendo da habilidade que eu usar, pode ativar uma consagração. Vocês viram que ficou ali embaixo dele? Cara, esse é um pouquinho da dificuldade da gente testar esse aumento. Olha lá, consagração de novo nele. Primeiro que os danos estão todos bugados. Você tá vendo que ele tá tomando 60 de dano em certa habilidade? Não é pra ele tomar 60 de dano. Porque se for 60 de dano, ninguém vai pegar porque é inútil. O cara tomar uma habilidade dá 60 de dano nele. Então os danos estão bugados. Não dá prestar atenção nos danos. A gente tem que prestar atenção nas rotações em si, né? Como é que elas estão funcionando. Essa rotação, ela parece um pouquinho mais lenta que a atual, mas a gente tem que lembrar que eu tô no level 60, o level máximo da próxima função é 70 e normalmente você só vai ter uma ideia de como é que vai ficar realmente a rotação na questão de aceleração e tudo mais. Mas você só vai ter uma ideia quando você chegar no level 70 até que você vai ter todas as habilidades, tá? Mas parece que tá um pouquinho mais lento do que a atual, mas bem parecido com a rotação atual. Vamos fazer só umas pequenas mudanças. Agora eu vou aqui pra esquerda. Vou pegar aqui. Chama a luz pra ficar com o avatar da retribuição aumentando em 20% o seu crítico. Então, inovigativa também garante, também aumenta 20% do dano de inovigativa. Ou cruzado, você chama o poder da luz que aumenta sua aceleração em 3% em 25 segundos. Cada poder sagrado que você gastar aumenta sua aceleração em 3% adicional. Até destacar 10 vezes. Então, você tem aqui, ira vingativa da força ou cruzado. Cara, ira vingativa da força eu não lembro de ter, pode ter tido. E aqui, toda vez que a ira vingativa está ativa, você ganha o poder sagrado. Ainda sobrou um ponto pra eu botar aqui. Vamos testar aqui. Agora ficou, agora fiquei na dúvida. Ah, tá. Ele substitui a ira vingativa. Agora, vou aumentar minhas chances de crítico, além de aumentar o meu dano. Tá. Ele substitui a ira vingativa, além de aumentar o ira vingativa, aumenta o meu dano. Se eu tiver com isso aqui, também aumenta o meu crítico. Nada demais. Então, vou botar aqui... Vou botar o cruzado mesmo. Aplicar mudanças. Beleza, vamos lá. O que vai mudar? É, eu tô ganhando aceleração, né? Cara, essa aqui já ficou bem divertida com essa pequena mudança. Tudo bem que é só durante o cooldown do ira vingativa. Mas o ira vingativa tá com um cooldown de dois minutos. O ira vingativa não tem um cooldown de um minuto, né? Um minuto só, não importa. Mas pra mim já ficou bem mais divertida essa build. Essa build eu já gostei bastante. Bem mais dessa build aqui que eu tô jogando agora. Uma pequena mudança. Agora, galera, vamos pro outro lado. Tá, vamos pro outro lado pra gente ver como é que vai ficar a rotação se pôr pro outro lado. Se vai mudar muita coisa, se não vai mudar. Então, vamos lá. Lâmina da Justiça. Tempestade Divina. Arte da Guerra. Pegar duas cargas da Aura do Cruzado. Do ataque do Cruzado. Aumentar em 10% o dano no julgamento. Aí sobrou aqui três pontos. Reduzir o cooldown no julgamento. Beleza. Fazer com que o ataque crítico da Lâmina da Justiça... Botar aqui. Botar aqui. Tá. O que nós temos aqui agora na esquerda? Chamar antes da tempestade. Cada inimigo acertado pela sua tempestade divina toma 50% a mais de dano no seu consagrar. Esse aqui cumba com aquele outro. Teoricamente, isso aqui é... Oé. É uma build de Oé. Eu não tô fazendo uma build de Oé, mas vamos lá. Veredito Templário aumenta em 15% o dano no seu próximo Veredito Templário por 6 segundos. Bom. O que nós temos aqui? Seu julgamento tem 25% de afetar o próximo inimigo ou zelo. Julgamento potencializa você com seu zelo sagrado. Pegar o julgamento que eu não peguei da outra vez. O que nós temos aqui? Santificação. O dano pior de consagração aumenta... Tem uma chance de garantir um poder sagrado. Você ganha um poder sagrado a cada 10 segundos de combate. Mas é uma build aqui de consagração? Build maluca de consagração? Inimigos afetados. Tá. Esse aqui eu não peguei. É aquele. Aumenta em 15% a sua consagração. Reduz 50% a velocidade de movimento. Aumenta em 15% a sua consagração. Aqui eu acho que é a distância. Build maluca. Vou pegar. Reduz o movimento deles. Cada julgamento aumenta o seu movimento em 20%. Exorcismo. Atinge o inimigo com uma luz sagrada causando dano sagrado e queima o inimigo por um adicional. Aplica um dote nos outros inimigos se o alvo estiver dentro da sua consagração. Isso aqui não é muito parecido com a habilidade do DK. Isso é. Se o alvo estiver dentro da consagração e eu mandar o exorcismo dele, todo mundo vai tomar um dote do exorcismo? Quais eram aquelas habilidades de consagração? Pera aí. Essa aqui. Essa aqui. Então eu posso pegar. Aumento crítico consagração aqui. Quais eram os aumentos de consagração? Pera aí. Não. Eu quero só consagração. Vou fazer uma build maluca de consagração aqui. Gastar golpe de cruzado e 15% de chance de eliminar o custo da sua próxima tempestade divina. É esse aqui. Tempestade divina também. É build a web. Esse aqui. Não. Esse aqui são só aqueles. Tempestade divina projeta uma onda de luz e atinge todos os inimigos à frente. Beleza? E... Ah, tá. Vamos pegar aqui o racho das chamas. O que nós temos aqui embaixo? Nós temos... Depois de jogar o julgamento no alvo, aumenta a sua velocidade. Mas eu tenho que pegar aqui. Seu julgamento garante você um virtuoso comando por 5 segundos. Faz com que o seu templar veredict, o seu golpe do cruzado, a lâmina da justiça e o seu auto-ataque dê em 5% de dano adicional. Eu tenho que pegar esse aqui. Então vou ter que pegar esse. Vou ter que pegar esse. Tem que pegar duas vezes. Sobrou dois pontos. Eu vou ter que tirar um ponto do outro lado aqui, porque senão não vai dar. Onde que eu tenho que tirar um ponto? Eu vou tirar um ponto daqui. Tá. Vou estar aqui. Vamos descer por esse lado e depois a gente testa aqui com o sino. Quando você se beneficiar de arte da guerra, você ganha serafim por 2 segundos. A luz aumenta o seu poder por 15 segundos. E aquele ajuste de contas que a gente já deu uma lida. Vamos ver aqui o que mudou. Aplicar. Ganhei aqui ajuste de contas e ganhei exorcismo. Eu não tenho waking lashes, então vai ficar aqui. Tá. Pô, a rotação já ficou bem mais simples desse aqui, hein? Bem mais simples. Mas vamos lá. Pô, cadê minha consagração? Tá na minha barra, mas não tava usando. Tá aqui. Vamos lá. Vamos começar aqui com julgamento. Já mandamos consagração. Jogamos exorcismo. Vamos ativar aqui o ajuste de contas. Eita, ajuste de contas é targeteado, não? Consagração tá ativo. Então não preciso ativar de novo. Vamos ativar ira vingativa. Martelão. Opa, consagração saiu. Beleza. Voltamos, botamos consagração de volta. Exorcismo. Ativou. É bem legal. Opa, consagração. Mete a consagração aí. Espera aí. Eu perdi o ira vingativa? Alguma habilidade entrou no lugar do ira vingativa que eu não tô conseguindo ativar. Olha lá. Pode estar bugado, porque... Eu não sei se tá bugado, mas eu não tô conseguindo ativar ira vingativa, não. Cara, eu não sei se essa build é boa, mas acho que tá bem legal. Essa build tá bem rápida. Tem que ter alguma coisa pra apertar. Bem legal essa build. Não, cara, se tivesse uma habilidade substituindo a minha ira vingativa, teria entrado aqui. Se alguma habilidade tivesse substituindo a ira vingativa, teria entrado aqui no lugar dela. Não, tá bugado mesmo. Beleza. Faz diferença. Vamos só trocar aqui. Vamos pro outro lado agora. Vamos pegar um preto divino. Porra, ainda dá pra pegar um ponto aqui, ó. Ainda dá pra pegar um ponto aqui. Peguei. Preço divino. Beleza. Isso é cooldown, então vamos lá pra cima. Eu acho que eu já sei qual é o problema do ira vingativa. É que quando mudou pra ira vingativa da força, ele mudou, mas agora não voltou aqui. Pra mim tá dizendo que é ira vingativa só, mas deveria estar com a outra habilidade de ira vingativa. Sei lá, vamos ver. Só esperar sair aqui do cooldown. Cara, isso é interessante. A única que eu achei estranha foi aquela primeira, mas... Pode estar tudo bugado, né? Vamos lá. Consagração. Beleza. É, não tá ativando ele a vingativa mesmo. Exorcismo. Divine Bell. Consagração. Caraca, que velocidade porra de aceleração é essa, cara? É quando o Seraphim troca? Consagração Então galera, depois de testar, assim, pra ser sincero com vocês, essa é a primeira vez que uma classe que eu realmente jogo ganhou uma nova trilha de talentos, porque o DK eu até jogo, mas eu não gosto muito do DK, eu até jogo DK de gelo, tá, eu jogo DK de gelo também, mas essa aqui é a primeira vez que eu tô vendo uma nova trilha de talentos de uma classe que eu realmente jogo e que eu gosto. O que que eu achei? Como eu falei várias vezes pra vocês, como eu falei várias vezes, várias vezes, não esperem que essa nova trilha de talentos mude a maneira como você joga hoje, tá? A ideia não é essa, a ideia não é mudar a maneira como você joga, é pegar como são as habilidades hoje e colocar numa trilha de talentos, ok? É isso, beleza? O que que eu achei das trilhas que eu fiz? Eu achei bem interessante as três trilhas, eu fiz quatro trilhas de talentos aqui com vocês, lembrando que não é pra olhar pra DPS, não é pra testar por enquanto, porque não dá pra saber. Tem um talento aqui que eu não peguei, que seria esse aqui, o Veredito Templário tem 15% de chance de dar um dano extra com 30% do dano, é passivo, tá? O que que eu achei? Eu achei bem interessante, achei bem divertido, essas últimas três builds que eu testei, tem hora, eu não sei porquê, eu tenho que analisar um pouquinho mais, eu tenho que testar um pouquinho mais, que a minha aceleração explodiu, apesar de teoricamente a minha ira vingativa não estar funcionando, era pra funcionar, mas não tá funcionando, é alfa, normal, eu achei bem divertido, bem rápida, imagina se é possível você fazer uma build consagração, de que se você lutar em cima da sua consagração, seu dano vai ser absurdo, você vai trocar tudo o tempo inteiro, vai ser bem legal se isso realmente, é, se realmente funcionar. Tá? O pessoal tá dizendo que a ira vingativa, ela tá ativando, só não tá entrando no cooldown, então seria um bug visual. Ah, tá, é isso mesmo, é bug visual. Tá, agora eu vi lá, a ira vingativa tá ativando sim, é um bug visual, não tá, não tá aparelho, aqui não tá entrando no cooldown, mas ela tá ativando sim, beleza. Tá, entendi. Eu achei super interessante, super legal, tá, de como tá a build agora testando aqui, como jogando, se ficar assim vai ser interessante, lembrando que como eu falei, ainda vai ter mais 5 pontos de talento, o que isso quer dizer? Todo paladino, no mínimo, ele vai conseguir pegar 2 desses talentos aqui embaixo, tá, 2. Então você vai poder pegar o preço divino e vai poder pegar, é, o veredito final se você quiser, vai poder pegar o ajuste desconto se você quiser, porque ainda tem mais 5 pontos pra você colocar tanto na trilha de retribuição como na trilha de paladino, tá bom? Eu achei bem legal, das que eu testei até agora, talvez seja a mais vertida mais legal de todas que eu vi, porra, gostei pra caramba. Tomara que a de Warlock, a de Bruce e Demor Hunter sejam tão divertidas como essa, né? Não olhem o dano, porque como eu falei, tem dano que tá completamente bugado, na... Quando eu testei o do Xamã, tinha habilidade que tava dando 3 de dano, não olhem o dano, é pra ver como é que funciona, beleza? Eu achei legal, principalmente, o que eu não gosto é você ficar com uma trilha, ataca, aí fica no autotar, esperando tudo sair do cooldown. Isso pra mim é chato pra caramba. Pode ser o maior DPS, mas é chato jogar e eu não tô aqui pra ser o maior DPS, tô aqui pra me divertir, porque o jogo é pra isso, tá bom, galera? É isso, o vídeo já ficou muito longo, no próximo vídeo eu mostro pra vocês a trilha de talentos do Paladino Proteção aqui no canal, tá bom? Então, pra terminar, eu quero muito saber a opinião de vocês. Galera, o que que vocês acharam do Paladino Retribuição, da primeira versão da trilha de talentos do Retribuição aqui no canal? Escreve aqui embaixo o que que vocês gostaram. Pô, Codex, eu gostei muito dos talentos. Pô, Codex, eu odiei, achei que ficou muito ruim. Pô, Codex, adorei fazer essas builds malucas de frente que você fez, Codex. Não gostei. Escreve aqui embaixo que a sua opinião é mais importante aqui no canal. Desde que me dá atenção aqui embaixo, sobre o nosso próximo Codex. Muito obrigado por assistir.